PELOS PODERES DE GRAZE Apoio! Feijão do Negão! Dá pra 5, dá pra 10, dá pra 20 comer! Amém, seu filho da puta! É o status que fala o meu nome, o cara é fissurado por esse quadro aqui, não sei porquê! My Babies! Oh, My Babies! Calma, esses grupos da coisa da terra! O que eu entendi é de um assassino! Vamos pegar o banheiro! Minha luz! Minha luz! Minha luz! Minha luz! Me ocupou! É um jogo de terror, tipo um jogo mais antigo, mas com menos qualidade aqui! Tá bom? Me ocupou! Corre! Se mais pro lado interagem... What yet! Se mais pro lado interagem... Tem um monte de TV... Tem um monte de TV... Tem um monte de TV... Nossa, que quadro que legal! Eles, por conta, ilsom... Isso aqui é de livro... Uma caminhada de livro! … Se nem aqui... A família dele, um monte de mancha de corpo Eu ia comer um camarão Eu ia comer um camarão Vamos embora que eu bamba Eu ia comer Eu ia comer um camarão Não quero comer um camarão Eu gosto dele Eu quero comer um camarão Não tem cadeira ai? Eu vou comer um camarão 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 Onde está o meio do que é isso? Onde está o meio do que é isso? Onde está o meio do que é isso? Onde está? Vem daqui já... Isso é um secreto, eu não imaginei que era isso... O que é isso? O que é isso? Eu sou o Capitã e estou aí, mano. Não fecham. E agora vai? Eu sou o Capitã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.